Vamos voltar para o Vale do Aço, porque a Polícia Militar já encontrou os dois adolescentes internos do Centro Socioeducativo que fugiram durante uma prática de atividades no Parque Ipanema. A Gisele... Oi, Gisele, tá tudo ok com o seu áudio? Eu perguntava, tava fazendo atividade ao ar livre e fugiram, né, Gisele? É, infelizmente, Nico, e também, infelizmente, eles já foram encontrados ainda na tarde desta terça-feira, algum tempo depois de eles terem fugido ali do Parque Ipanema. É uma prática de atividade física que os adolescentes que, né, estão no Centro Socioeducativo, isso faz parte da rotina dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Eles estavam no Parque Ipanema na tarde desta terça-feira, realizando uma atividade física ali. E aí, né, quando os coordenadores juntaram todos os adolescentes, dois deles, um de 15 e outro de 17 anos que estava fazendo atividade física, fugiram em direção à ponte que liga ali, o Parque Ipanema, ao bairro Jardim Panorama. A polícia fez um intenso rastreamento na tentativa de encontrar os dois adolescentes. Eles já foram localizados pela polícia e levados de volta para o Centro Socioeducativo aqui do Centro de Ipatinga. Nico, volto com você. É, tá tudo em ordem, né, Gisele? Foram, então, resgatados, né? Digamos, recuperados, né? Tá tudo certo. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela tá de volta.